Oi, eu sou Fernanda De Luca. Eu sou a Flávia Ribeiro. Somos jornalistas, mães e amigas. Nós estamos aqui para falar com você, aí do outro lado da telinha do computador. Todos, sem exceção, estão convidados para participar do nosso blog. Grave bem o nome, Mami em Dobro. O nosso blog vai dar dicas de passeios, moda, decoração e, além de tudo, termos também colunistas. São especialistas na área da saúde e bem-estar. E ainda entrevistas com mamães famosas e suas minicelebridades. Mulheres que fazem a diferença e emocionam com suas histórias de amor incondicional. O importante é que agora a gente tem um novo ponto de encontro para trocar experiências. Passeie pelo nosso blog e deixe a sua mensagem. Seja bem-vindo!